Nossa, uma torta! Claramente não é uma reta. Ai, me desculpe. Super tosca contra o desperdício, hein? A torta do preguiçoso. Parece que o herói de pouca ação está com preguiça hoje. O que aconteceu? Não quero cozinhar. Você precisa se alimentar. De pé, ó vítima da fome, para a geladeira. O que é isso? Sobras de carne moída? E o que mais tem aí? Queijos? Isso também é um queijo, Super Tosca? Espantoso! É uma massa de pastel que você comprou na feira. O que vai fazer com tudo isso? Por que me olhas com essa cabeça torta? Já sei! Super Tosca contra o desperdício. Massa de pastel, um ovo, queijos, uma abobrinha, meia cebola, manteiga e o restinho de carne moída. A massa, você já tem. O recheio também. Só falta a disposição. Digo, dispor todos eles numa assadeira. Mãos na forma, Super Tosca. Onde a forma com manteiga, disponha as tiras de massa cobrindo toda a assadeira de maneira rústica. Rale a abobrinha, a cebola, queijos, agora misture com a carne. Disponha os recheios. Feche a torta. Coloque no forno por 10 minutos a 200 graus Celsius. Super Tosca, retire a torta do forno. Pincela uma gema de ovo e volta ao forno por mais 10 minutos. Assim, ela fica dourada e não queimada. Boa dica, surpreendente herói. Eu preciso ovacioná-lo. Ah, olha que linda. Dourada como um pôr do sol. Turma nossa, tortinha de massa de pastel. Cara, essas massinhas são um coringa. E dá pra fazer maravilhas. Olha, eu fiz essa aqui com carne moída. Mas o recheio, quem manda, é a tua geladeira. Eu acho muito legal tu pegar aquelas frutinhas que estão estragando. E fazer uma torta de fruta. Tudo vale quando você está lutando contra o desperdício. Beijo turma nossa e até a próxima aventura. Contra o desperdício e a favor do seu bolso. Sabe mãe jogando? Eu não, eu estava assim. Como se fosse você mesmo jogando? Já sei! Isso ia acontecer. Vai de novo? Chassi! Uau! Uau!